Fala, tropa! Já pediu a sua forneria original? Ainda não? Link na descrição, ó. Vral! E sobre esse 92, eu queria falar sobre o craque do Campeonato Brasileiro, né? O que que jogou o Maestro Júnior com quase 40 anos de idade? É, e hoje eu consigo ver mais, né, do que naquela época, né? Não tinha essa leitura de treinador que eu tenho, né? Eu cheguei a ver alguns jogos da época e vi ele jogando. Ele tava jogando muita bola, pô. Acabou, acabou. O vovô tava correndo, pô. Um vovô garoto, né? Tava correndo, pô. Colato de falta na final, né? Muito bem. O que que é entrosamento, né? Já conheci as batidas dele, né? As faltas, os escanteios. É, tu fazia gol de cabeça a roda. Fiz um gol de cabeça com o Palmeiras no Parque Antártico. Já conhecendo a batida dele, me posicionei. Então tem muita coisa que ajuda, né? Ele era um técnico em campo, né? O Carlinhos de fora e ele dentro, né? A experiência toda adquirida, né? A gente tinha essa maneira, assim. É, eu como treinador que sou, eu falo com meus zagueiros. Você, vocês são responsáveis pelo time. Mas como, professor? A gente é zagueiro, foi por isso mesmo. É o coração da equipe pra mim, tá? Aliás, eu queria falar, o Rogério é o gerente futebol do craque, de Catalão. Fanzaço de vocês. Pô, que legal, cara. Mandou um abraço, Rogério Mesquita. Pô, Rogério. Lá em Catalão, abraço pra galera de Catalão. Aí, valeu, Rogério. Cidade ótima. Pô, sensacional. É uma delícia a cidade. Sensacional. Tem os restaurantes ótimos também, o pessoal do Speed lá. Opa! Vai lá, procura o Cristiano lá, o pessoal. É comida de graça pra eles, hein, o Cristiano? Opa, aí sim. Não rolar em Goiás também. A gente tá pensando nisso aqui. A gente vai rodar o Brasil aí. Vai rodar o Brasil aí. Já tem mais um lugar pra ir, hein? Pode ir, senão adorar. Futuro presidente do craque, acredito eu, tá? Ah, Rogério. É, Rogério, legal. Jogou bola também. Não jogou nada, mas jogou, né? Diz que jogou. Agora, é... Do Júnior, que tem a história que ele voltou a jogar, isso foi verdade, né? Por causa do filho que pediu. Por causa do Rodrigo, né? Ele falou do Rodrigo. O Rodrigo é pequenininho, né? Frequentava ali com a gente, ali a Gávea. Isso que é bacana da história do atleta, né? O cara estendeu um pouquinho mais, um ano, dois anos, né? E ele conseguiu fazer isso com conquistas, né? Pô, cinco. E voltou a seleção ainda, né? Exato. Olha, isso marcou a vida do Rodrigo, né? Muita gente queria o Júlio de 94, né? Verdade, na Copa, né? Ele acabou sendo um observador, ele já encerrou a carreira. É, mas não dava, né? Aí era fenomenal demais. Já foi na frente, né? Você tinha ali... Você tinha a Copa de 94, muito difícil, cara. Pô, jogava meio-dia. É. Você tinha o Mazinho, o Mauro Silva, o Dunga, o Zinho. O Mazinho assumiu o jogador do Raí. É difícil, cara. Todos os jogadores bons, né, cara? É, é. Eu queria fazer uma coisa, Tardo, ainda sobre 92, porque tem aquela história clássica do Gaúcho e do Renato, né? Que fizeram uma aposta... Ah, é, a parada do churrasco. É, depois do primeiro jogo, né? Fizeram uma aposta. E aí a aposta, quem ganhar esse primeiro jogo, ganhou o Flamengo, ganhou o Gaúcho, teve que pagar a aposta. Aí, como é que eram as coisas, né? Na segunda-feira, tá lá o Globo Esporte fazendo a matéria e o Gaúcho sentado no churrasco e o Renato era que servia ele. Servindo, é. Isso aí caiu como uma bomba, né, no Botafogo. Isso antes do segundo jogo. Antes do segundo jogo. O Renato foi demitido do Botafogo, não jogou a segunda partida. É, mas eu acho que o Gaúcho pagaria também. Se fosse ao contrário. E teria mesmo, entre vocês, teria mesmo a reação? Ah, pra gente, assim, jogador, é um negócio... O clima, né, a visão é diferente, né? A gente já conhecia já os caras. É. Já sabia da amizade que eles tinham, jogaram juntos. Renato Gaúcho no Botafogo. Os reis da noite, né? É. Esses caras mandavam aí, né? E assim, tudo do bem, todo mundo do bem. E a amizade era muito forte. Então, ali foi uma... A imprensa também... Até hoje ela estimula... Uma frase, um conflito, né? Vamos dizer assim, o Túlio, por exemplo, falava. Hoje eu vou comer peixe, não sei o quê. Alguma coisa assim, nesse sentido, né? Provocar borromado. Ou viola, né? O do Pouco. Vintar os bichos, os mascotes. Isso é bom pra torcedor que gosta disso, né? É. Mas imagina você perder um jogo 3x0 e depois ter que servir um churrasco pro adversário. O seu maior adversário. A torcida não vai aceitar já mais. Saiu a foto lá do Renato. É. Entendeu? É, hoje seria de alguém do Botafogo servindo carne pro Gabigol, assim. Imagina. O John Textor ia pegar um foguete de Miami e aparecia no churrasco. What the fuck? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.